Fala meu amigo. Deu certo? Deu certo aqui agora, tô te ouvindo. Então tá bom. Pastor, eu tava falando que primeiramente é um prazer ter você aqui, com a gente aqui, e a gente esteve junto naquele debate, né, da rádio aí do Rio, e foi muito, foi uma benção aquele debate, eu aprendi bastante, e foi um tempo que eu saí, eu desliguei do debate, eu fiquei pensando, o Espírito Santo continuou falando comigo sobre muita coisa do que foi discutido lá, e eu queria continuar, talvez trazendo algumas das coisas que a gente conversou junto lá naquele programa, mas eu sei que vocês estão, Batista Atitude, todo dia tá online agora, né? É, eu primeiro queria dizer, Théo, que é uma grande honra pra mim falar com você, você é um dos grandes homens de Deus dessa nação hoje, reconheço isso na sua vida, e não é o fato de você ter menos de 40 anos, né, você tá com 30 e pouco? É? Eu tô na casa dos 30, pastor. Então, você tem menos de 40 anos, você é um jovem, mas você é um jovem muito maduro, muito focado em Deus, então queria agradecer muito a Deus pela tua vida. Muito obrigado, pastor. E no descendo, me apaixonei por você no descendo, no descendo eu me apaixonei de vez, porque ver aquilo tudo acontecendo, ver a magnitude daquilo, então você, toda aquela equipe que trabalhou contigo, aquela galera é muito fera do Dunamis, e claro que tinha também pessoas do mundo colaborando com aquilo, mas vocês pegaram o carro-chefe e foi um evento de uma majestria, foi lindo, foi lindo, então, que Deus abençoe, feliz de estar contigo. Agora, sobre o online, a minha visão é que o online não é mais complemento, agora é elemento. Uau! Isso aí que você falou, você trouxe linguagem, naquele dia que a gente tava lá na rádio juntos, né, isso aí, essa frase, trouxe linguagem pra uma série de questões que até eu acho muito o pastor tá tentando explicar pra sua equipe de mídia, pra sua equipe de comunicação, e até também pra os outros pastores que talvez tenham uma visão ainda bem tradicional de como fazer ministério, fala, como assim, que agora essa parte de comunicação vai ter que ser tão ressaltada. Explica um pouquinho, assim, desse teu raciocínio, acho que trouxe muita clareza pra mim. Bem, o que eu entendo é o seguinte, que antigamente a gente fazia o presencial, seja numa célula, num grupo pequeno, ou seja num culto, e a gente fazia isso como sendo o nosso foco. E aí, o online era um complemento. Ah, bota no online também, transmite também. Ah, legal. E, olha, 100 pessoas viram. Pô, bacana. Pô, legal. Pô, ficamos feridos. Ah, minha célula. E, olha, eu transmiti na célula pra um amigo meu. E o meu amigo assistiu. Pô, que legal. Pô, glória a Deus. Só que, ontem, eu liguei numa live de dois cantores sertanejos. Sim. Eu liguei. Eu não sigo eles, mas eu ouvi dizer que ia ter uma live deles. Eu liguei ontem. Bel, tinha mais de um milhão de pessoas linkadas, linkadas, fazendo uma live. Só um somzinho gravado e um cara no violão. Cara, eu não... Uma cantora sertaneja, anteontem, fez uma live que eu acho que tinha 3 milhões e meio de pessoas. Pois é. Assistindo. E já assistiram não sei quantos milhões em 24 horas aquilo. Opa, opa. Deus, nesse negócio do corona, parou todo mundo e falou, Ei, vocês vão continuar trabalhando errado ou vocês vão acordar? Exato. Eu sei que muita gente como você, o Dônimo, já fazia muitas coisas legais, mas a maioria de nós ainda estava fazendo da tecnologia um complemento e não um elemento fundamental. Hoje, eu vou chegar no culto e vou falar assim, E aí, como é que está o culto aí? Como é que está o pessoal aí? Está tudo bem? Está tudo arrumado? Legal. Tá. A tecnologia, como é que está? Sim. Ah, pastor, hoje, presencial, tínhamos 4 mil pessoas no culto. O louvor funcionou. Lá fora, a recepção funcionou. Até legal. E o online? Não, o online caiu. Pronto. Pronto. É. Problema. Problema. Por quê? Porque não é mais um complemento. É a minha vida agora. Eu estou aqui contigo, cara. O dia está almoçando agora. Nós estamos aqui compartilhando com 700 pessoas, que vão entrar mais e vão assistir depois mais milhares. Exato. Palavra de Deus. Exato. Minha vida mudou. Dei uma olhada de chave. Glória a Deus. Pastor Josué, isso é incrível, né? Seria o equivalente para a gente que está liderando igreja, seria o equivalente você chegar num culto e o cara falar para você, o cara do som falar, Ô, pastor, hoje não tem microfone, tá? Como é que seria a nossa reação a isso, né? É isso. Você está maluco que não tem microfone, cara? Como é que a gente faz o culto assim? Só que a gente faz isso com a internet. Ô, hoje caiu a net, aí a conexão caiu. Não, não, beleza, beleza. Resolve aí para a semana que vem. Não. Hoje, que nem você está falando, o peso será outro, né? Assim que terminar essa pandemia e nós voltarmos a nossas atividades normais, o peso será outro. E eu acho que é importante a gente começar a entender, né? Porque eu sei que o senhor também é filho de pastor, né? Naquela conversa que a gente teve, foi mencionado isso, cresceu na igreja. Me fala aí, então, quer dizer, você lembra aquela época que era só da rádio, depois veio para a televisão, hoje a gente está na internet, né? Eu fico pensando assim, na época que descobriram essa coisa da rádio, né? E está todo mundo querendo entrar em rádio. O Brasil experimentou um boom no evangelho. E experimentou um outro boom no evangelho quando entrou na televisão, né? Onde está todo mundo entrou na televisão. Eu fico pensando, como é que com duas vezes a gente entendeu a ferramenta da época e a gente consegue traçar a colheita para aquela ferramenta? Como é que nessa aqui a gente demorou tanto para entender? E foi só uma crise dessa que levou a gente a um chacoalhão para a gente começar a falar, uau, a gente precisa entrar na internet. Porque se a gente falar sobre uma colheita de almas que vai realmente alcançar um Brasil do norte ao sul, do leste ao oeste, será que não é as igrejas todas entrando, os pastores todos, os ministros entrando pela internet? Acho que faz muito haver isso, né? Tem uma coisa, Théo, que eu fico pensando, e até quero ouvir a tua opinião, que eu respeito muito. A Bíblia diz que acontecerão muitas coisas antes da volta de Jesus. Guerras, pestes, isso, aquilo, um monte de coisa. Mas diz uma coisa a mais, diz assim, que todas as nações do mundo terão acesso à informação do Evangelho. Sim. Então virá o fim. Sim. E aí, quando eu pensava nisso, eu pensava de a gente ter missionário em tudo quanto é canto do mundo, pregando a todas as nações. Porque a gente sabe que só no Brasil nós temos várias nações. É verdade. Nós temos povos indígenas que vivem uma outra realidade, uma outra cultura, um outro pensamento, uma outra língua. Alguns não falam português. Então, aqui, dentro do Brasil, é outra nação. Nós temos alguns quilombolas que vivem uma cultura, mal falam português. É verdade. Tem uma linguagem própria para um monte de coisa. E eu achava que era isso. Aí, em 2003, eu fui a Moçambique. Cheguei em Moçambique, estava pregando num lugar chamado Dondo. E aí eu estava por aquelas ruas de barro, para lá e para cá, e de repente eu vi uns garotinhos, sem camisa, shortinho rasgado e tal, entrando e saindo de uma loja. E quando eu cheguei em frente àquela loja, estava escrito assim, Lan House. É. Meu irmão, Lan House. É. Isso em 2003. É. Outubro de 2003. Nós estamos falando de 13 anos atrás. Exato. Exato. Né? Não, 13. Nós estamos falando de 17 anos atrás. É. Vai fazer 17 anos. Então, querido, naquele momento me ligou um negócio. Falei, cara, o que faz chegar a todas as nações do mundo do Evangelho é a cobertura de internet. Não é a presença física de alguém. E eu guardei comigo esse pensamento. Eu já preguei, já citei para a igreja sem afirmar profeticamente, sem dizer que é uma descoberta escatológica minha. Mas comecei a pensar nisso. Sim. Hoje, eu penso nisso muito mais. Sim, sim. Hoje eu acredito muito mais. Porque eu tinha um número de seguidores e eu comecei a investir em falar aqui e o meu número de seguidores triplicou. Uau. Em pouco tempo. Seu número é, então, infinitamente maior com toda essa projeção do Dunamis, todo esse trabalho que vocês têm feito na Zion e nos Pockets pelo Brasil. Então, isso é tremendo. Isso é tremendo. E outra coisa, eu vejo que tem gente que me segue da Nigéria, tem gente que me segue lá dos cantores do mundo que eu não conheço ninguém, meu. É, é. Né? Já disse um pessoal lá da Islândia. Falei, pô, gente. Islândia? Que legal. Na Islândia, não sei. Vou lá passear. É. Pastor, ficou incrível. Você estava falando disso? Eu estou me lembrando. Eu fui missionário com o Jocum uma época. Você falou de 2003, lá em Moçambique, né? Perto dessa época, em 2002, eu estava em Nova Delhi, na Índia. E uma das coisas que a gente fazia, cara, eu morava numa... Junto com alguns outros missionários da Jocum, a gente morava numa favela islâmica, né? Então, a Índia é primordialmente hindu, só que muitos islâmicos lá também. E eles se dividem nos bairros, né? Eu tenho um bairro lá. A gente estava fazendo um trabalho lá com alguns missionários do Jocum. E a gente começou a fazer um trabalho nas ruas. Eles já faziam. Mas a coisa interessante é que quando eu tinha que pegar, achar os meninos que eu estava evangelizando, eu ia para a Lan House. E eles estavam jogando joguinho conectado com uma pessoa do outro lado do mundo. Jogando joguinho. Jogando joguinho. 2002, isso. 2002. E eles pegavam... A nossa briga era... Você já não tem muita coisa. Você não pode pegar o dinheiro que você ficou pedindo lá na esmola. Tem que comprar pão para a tua família. Não pode gastar aqui no Lan House. Entendeu? Então, olha isso. É o que a gente estava falando em 2002. No nosso trabalho com o Jocum lá atrás. Mas, incrível que você está falando nisso. Porque, assim, ainda emendando uma outra história de missões. A gente estava falando sobre... Naquela entrevista que a gente fez lá no The Boys lá da área. Sobre o poder da palavra. Da Bíblia, né? E eu estava numa conversa com o próprio Loren Cunningham. Que passou aí um tempo ministrando na Batista Atitude aí no Rio. E ele falava assim para mim. Sabe como que a gente vai distribuir Bíblia lá nos Himalaias? Eu fiquei pensando. Como é que é? Porque o pessoal lá na base missionária da... Isso aqui é uma coisa bem interessante. Eu vi uma vez. Eu estava indo lá em Cona, no Havaí. Eu vou lá todo ano. Eu dou uma semana de aula lá no treinamento. Estou indo lá. Daí eu vejo uns... Os caras parecem vikings. Todos os jovens lá da Escandináia. Umas barbonas. Carregando mochila com peso. Correndo. Os caras estavam correndo. Subindo escada. Correndo. Eu falei. O que esses caras estão fazendo? Isso aqui é parte de um treino. Eles estão se preparando para levar Bíblias para os Himalayas. Então os caras botam a mochila. Bíblia cheia de mochila. Peso. Só que os caras não conseguem. Então quer dizer. O Andy Bird que lidera o The Sede com a gente. Ele se preparou para uma viagem para levar Bíblias. E ele falou assim. Cara, eu estou levando. Eu estou carregando peso. Mas eu pensei. Cara. Quanta. Como assim você está fazendo isso? Você falou assim. Não. Eu vou botar Bíblia aqui na minha mochila. Então é muito peso. Eu fiquei pensando. Mas cara. Tem que ser muita. Mas muita. Mas muita. Bíblia, cara. Compensa você fazer desse jeito? Ele falou assim. Não, não. Não é Bíblia. Não é isso aqui. Bíblia assim. Como que é? São chips de telefone. Então eles têm sacos de chips de telefone. Eles empuxam na mochila. Aquelas mochilas de mochileiro. Sabe? Que vai na boca. Até o final das costas lá. Lotado de chips de celular. Ele sobe para os Himalaias. Ele falou que tem pouco oxigênio. É um lugar que não tem estrada. Não tem estação de trem. Obviamente que não tem aeroporto. Mas o que os caras têm lá? Celular. Os caras vão, dão chip. Eles tiram o chip, botam lá. Abrem a Bíblia no celular. Lá nos Himalaias. Nepal. Tremendo. E eles falaram assim. Teve um dia que ele entregou lá o chip. E estava no inverno. Eles tiveram que andar coisa de cinco milhas. Que daria uns oito quilômetros. Chegaram naquele lugar. Deram os chips. Fizeram uma refeição. E de repente começou uma tempestade de neve. A tal ponto que fechou eles. Eles não conseguiam sair de lá. Por três dias. Ficaram lá. Misericórdia. Em três dias. Eles leram o Novo Testamento inteirinho com todo mundo. Explicaram o Novo Testamento inteirinho com todas as pessoas. Em três dias. É isso. Estão lá tudo presos. Dentro de um vilarejo lá no Nepal. Eu falei. E aí o que você fez? Daí eu perguntei. Quem que aqui é o líder? O cara falou. Eu que sou o líder. É um dos ancianos. Vem cá. Ajoelha aqui. Ordenamos o cara. Pastor. Aqui está uma igreja aqui já. Você tem o teu pastor. Faz tudo que você lê aqui na Bíblia. Segue isso aqui. Você vai estar bem. Plantaram uma igreja e foi embora. Incrível, né? Não teve seminário, não? Não teve seminário. Não teve. Essa aí não teve. Essa igreja aí. Então tem o poder da internet, né? Isso é incrível. Que coisa tremenda. Hotel, você sabe que tem algumas tecnologias que estão para sair. Que um cartãozinho. Mas um cartãozinho. Ele pode armazenar. Mas, cara. É uma capacidade absurda. Você consegue, num cartãozinho, colocar, por exemplo, para um camarada desse lá no Himalaia, todos os livros de teologia que ele precisa, mas a Bíblia inteira. E se for um país proibido, naquele cartão ele tem tudo. Ele pega aquele cartão e se chegar a polícia naquele lugar que é proibido, é tipo um QR Code. Então, quando ele vai ler, o cara não tem o código para ler aquilo. Ele não tem o aplicativo para ler aquilo. Então, a polícia chega e não acha nada. Uau. Entendeu? Não chega. E eu tenho uma ovelha aqui da igreja que está envolvida com essa pesquisa. Sim, sim, sim. E ele falou, pastor, nesse cartão você coloca tudo que o cara precisa de teologia, de Bíblia, de tudo, num cartãozinho só, entrega na mão do cara e tem um seminário completo ali dentro. Que legal. Isso é demais. É incrível, é incrível. Eu falei, cara, acaba logo essa pesquisa que nós vamos mandar isso pro missionário do mundo inteiro, meu irmão. É, é isso mesmo. Eu realmente creio que o senhor vai usar a internet e nós temos que entrar e ocupar o espaço. A gente conversava isso também antes. A importância de a gente estar ocupando espaço, especialmente também na faixa etária das crianças. A gente tem um trabalho aqui de crianças. Vocês também têm um trabalho fortíssimo aí na Batista Atitude com crianças. E eu fico pensando, eu gostaria que mais igrejas falassem e levassem esse negócio de ministério infantil tão assim, de uma maneira mais intencional. Porque as crianças estão absorvendo coisas na internet porque tem gente lá ocupando espaço. É isso aí. E eu tava conversando com um jovem pai aqui na nossa igreja, que é bem próximo do meu também. E ele tava falando assim, até outro dia eu entrei no quarto lá do meu filho. O filho dele deve ter 12, 13 anos de idade. Falei assim, cara, ele tava lá no YouTube assistindo um negócio lá de um tal lá e começou a falar de um YouTuber. Cara, eu falei, você tá maluco? Desliguei aquele negócio e comecei. Daí ele falou assim, até outro cara louco, não é possível. E quando ele tá falando, eu tô escutando o desabafo de um pai. Só que na minha cabeça, eu tô pensando, mas também, cara, eu também não culpo o menino. Porque, quer dizer, eu sei que o cara que tava assistindo é um YouTuber que só fala asneira. Mas eu fico pensando, mas quem que a gente tem lá? Entendeu? Qual que é a opção que um adolescente, um pré-adolescente de 11, 12 anos tem? Que tem a qualidade, que se comunica. E eu sei que vocês, na Baixa Atitude, vocês são conhecidos no Rio também como uma igreja muito relevante, né? E por mais que você tá liderando essa igreja há tanto tempo, eu sempre tô escutando, desde que eu tô indo aí no Rio faz um tempinho, sobre vocês liderando esse negócio das tendências. Eu queria escutar, pastor, assim, da onde surge esse negócio de tá sempre se atualizando, reciclando. Pra mim, isso aí também é uma inspiração. A gente, você é jovem, mas é mais velho do que eu. E eu fico pensando, quando eu chegar, eu não quero parar de me atualizar. É uma coisa que você sempre teve desde o início, ou teve um momento que teve um clique, porque eu te vejo sempre na crista da parada, da tendência. Tô colado com o Dona, mas tô aqui, meu irmão. Pelo, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz faculdade em informática. Tá. E Deus me deu um privilégio. Qual foi? Eu fui trabalhar numa das maiores consultorias do mundo. A EDS, Electronic Data System, uma multinacional americana. O que eu fazia no meu trabalho? Eu ia nas empresas e eu olhava a forma de trabalhar deles pra alterar os processos e informatizar os processos. Como que a tecnologia poderia ser inserida naquela empresa pra ele ter mais resultado. E eu fiz isso pra várias corporações. Eu prestei serviço pra Shell Brasil. Eu prestei serviço pra Carioca Engenharia. Eu prestei serviço pra várias companhias grandes. Certo, certo. Quando eu fui pro Ministério, porque não tinha outro caminho pra mim, eu tava com apartamento próprio, tava com carro zero, minha mulher com carro zero, a vida fluindo, dinheiro no bolso, papapá. Meu irmão, mas eu ia ficar maluco se eu não atendesse o meu chamado. Quando eu fui pro Ministério... Ah, então você teve uma carreira corporativa antes do seu pastorado? Tive. Ah, que legal. Eu trabalhei como consultor há muitos anos. Certo. Então, eu fiquei vivendo logística, tecnologia, aplicação de projetos de qualidade, as implantações de bases de dados, as implantações de computadores da IBM no Brasil, grandes implantações de novidade no Brasil, eu participei. Então, a novidade sempre fez parte da minha vida. Quando eu fui pro Ministério, eu com pouco tempo de trabalho, pouco tempo, eu falei, tô trabalhando muito e o meu resultado é pequeno. E quem acha que resultado é uma coisa que não é importante, no Ministério, tá mentindo. Lógico, lógico. Tá falando passagem. Jesus morreu numa cruz por um resultado, a nossa salvação. É, é. Ele se entregou por nós, não foi a toa. Ele trabalhou direto. Uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia é a passagem da multiplicação dos pães, porque ele tá no lugar do Mar da Galiléia e ele tá pregando, 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 pregando. Chega uma hora que a galera tá cansada. É. E eles falam, vamos pro outro lado do Mar da Galiléia, vamos pegar um barquinho, vamos dar uma descansada. Sim. E eles vão pra descansar. Quando eles chegam lá, já tá chegando uma multidão que viu o barquinho chegando. É. E o povo tá desesperado. Ele fala, pô, não tem como parar. E ele trabalha, 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 cura, liberta, ensina e tal. Exato, exato. E no final ele multiplica os pães pra alimentar o povo. Ou seja, ele cuidou do emocional, do espiritual e também do material. As três coisas num episódio só. Então, pra mim, a gente precisa ter essa dinâmica, esse objetivo de se reinventar o tempo inteiro. Quando eu vim pro Ministério, eu tava querendo resultado e não tava tendo. Então, eu vi que eu precisava entender o que que os outros estavam fazendo que tava dando resultado. E de lá pra cá, isso tem uma dinâmica nova na minha vida. Eu fiz uma semana, uma reunião semana passada. Eu comecei a reunir 10 horas da manhã de terça-feira. Eu fui até 8 horas da noite. Reunindo com várias áreas da igreja, só falando sobre a igreja online que nós somos agora. Uau. Uau. Então, eu passei um dia inteiro realinhando o Ministério. Sim. Que demais. Eu tive uma reunião, porque nós temos um canal de televisão. Eu sou presidente de uma fundação que tem um canal de televisão. Tá. Que pega aqui na Baixada Fluminense, pega parte do Rio de Janeiro, e pega alguma parte da região oceânica também do Rio de Janeiro. Então, nós temos isso. Nós temos a Uniatitude, que é a nossa plataforma de cursos, nossa plataforma de seminário. Sim. Que é uma plataforma muito forte. A gente tá fazendo um seminário online agora. Agora, a gente tem a nossa igreja, nós temos as igrejas filhas. Ou seja, ontem nós fizemos uma reunião pra transformar tudo numa holding de comunicação. Certo. Certo. Uma fusão dos ministérios, pra gente gerar os conteúdos todos, de uma fonte só. Certo. Certo. E disseminar o conhecimento pra todo mundo. Ou seja, esse é um tempo de repensar quem nós somos. Isso vale pra tudo. pro chefe de família, pro pastor. E tem coisas... Ó, Theo, eu tenho certeza que tem membros das nossas igrejas que os caras tão chorando hoje que ficaram desempregados. Mas por causa desse desemprego, os caras voltaram a ideia. Vamos ficar ricos pra caramba. Eu creio muito nisso. Vamos olhar os projetos tecnológicos que a gente precisa. Porque precisa de dinheiro. Tecnologia é dinheiro. Sim, sim. Eu creio muito nisso. O projeto serve tecnologia é um milhão e meio. Uau. É isso mesmo. É um milhão e meio. É isso mesmo. Pra transmissão de culto, de tudo, é um milhão e meio. Então, ah, pastor, eu não tenho esse um milhão e meio. Querido, olha só, o teu celularzinho faz diferença. Eu tô falando de projeto de largo alcance e com qualidade mundial. Isso. Pra competir com o CNM e Globo. Entendeu? Isso. Isso. Mas nós estamos pra cima. Glória a Deus. a minha história de consultoria. Então, eu tô aprendendo. Você pensa que eu não tô aprendendo contigo? Eu tô. Tô aprendendo contigo. Tô aprendendo com o Joãozinho, com a Mariazinha. Eu tô aprendendo com todo mundo. Não vou ficar pra trás. Tem que ser, né? É pra gente, galera. Tem que ser, né, pastor? Agora, falando sobre isso, você falou que você tá aprendendo com a nova geração, mas você tem muito a ensinar pra nova geração. E eu tô nas universidades, né? Aí, com o Pockets, a gente tá trabalhando direto. Agora, também começou com uma iniciativa dentro. Eu falo pra galera. O pessoal pergunta, Teo, se você pudesse voltar pra trás, 10 anos, quando você tava começando o Dunamis, 10 anos atrás, o que é que você faria diferente hoje se você tivesse começando hoje? Eu falei, se eu tivesse começando hoje, eu não focaria nas universidades. Eu falo, como assim, Teo? Eu falo, não, não é que eu não focaria. Eu focaria nas universidades, mas eu focaria mais no ensino médio. Porque o que eu, em 2010, os desafios que nós tínhamos nas universidades, hoje eu vejo esses mesmos desafios é no ensino médio. Então, parece que o problema, ele vai descer aí na faixa etária, sabe? Então, eu fico vendo assim, pô, a gente ficou aqui, a gente foi só acordar pra essa questão, talvez, ok, ano passado, Final do ano passado. Eu falei, Deus, como é que a gente ficou desde 2010 até 2019 sem perceber que, cara, a gente tava ganhando aqui numa fronte, mas perdendo na outra, aqui no ensino médio, porque o cara já chegava na universidade todo zoado, ele já vinha todo formatado errado. Então, quer dizer, a gente tinha que ter feito trabalho de base já, pelo menos pega o ensino médio. Não dá pra gente salvar o mundo, mas pelo menos dá pra gente entender aonde a gente tem a graça, a gente entende, a gente entende, a gente tem uma graça pra alcançar os jovens. Então, a gente tinha que pelo menos nesse raio de graça operar de uma maneira mais estratégica. Agora, tendo dito isso, pastor, eu sei assim que muita molecada aí, às vezes assim, e eu imagino também na tua igreja, mas assim, você vê gente que é sincera, jovens que são sinceros, são jovens que se derramam na presença, que têm uma vida, que querem se entregar pra Deus, são apaixonados por Jesus, mas com uma mentalidade, uma ideologia formatada por, talvez dentro da sala de aula, totalmente oposto. E eu sei que o senhor tem te levantado junto com outros homens de Deus pra ser uma voz na nossa nação em relação a essa questão. Eu sei, eu não quero ficar entrando na questão política, mas é meio que hoje em dia não dá nem pra evitar mais a discussão política, porque faz tão parte do nosso dia a dia, parece que a política meio que cada vez mais tá entrelaçada em quem nós somos, na vivência, tá entrelaçada na maneira como a gente enxerga o nosso trabalho hoje, nossas economias, até na nossa mobilidade, é uma questão política essa coisa de fica em casa, não fica, mas tá tudo entrelaçado. Vocês experimentam isso de jovens que estão apaixonados por Jesus, mas têm uma mentalidade ainda esquerda de anticristã, que talvez nem entendam o que é anticristão, e como que você tem lidado e qual o conselho que você dá em relação a isso? O Theo, você apresenta uma lucidez muito grande sobre isso, e você tá 100% certo, não é 99% não, é 100%. A universidade já está recebendo alguém formatado, antes ela formatava, só que a gente tem que entender que o projeto marxista, ele começou nas universidades 40 anos atrás, 40 anos atrás, as pessoas desse movimento, eles foram em comunidades carentes, e pegaram os meninos que se destacavam, e eles inclusive bancaram os estudos de alguns deles, visando o quê? Visando que eles fossem professores universitários, visando que eles fossem professores na área de ciências sociais, e isso, isso quem tá dizendo não sei ou não, se você pegar aí o pessoal do movimento, você vai ver eles falando sobre isso, foi um projeto estabelecido, o que aconteceu com isso? Essa molecada, eles foram ser professores universitários, eles se transformaram em juízes, alguns já estão já em segundo nível de juízes, entraram na política, entraram na política, é verdade, e resultado, essa galera, eles estão hoje agindo de forma ideológica, nas funções do judiciário, nas funções de servidores públicos, nas funções de educação, eles estão a serviço de uma ideologia, porque eles receberam isso desde o início, e as pessoas que alimentaram esperança na vida deles foram as pessoas do movimento marxista, então, não adianta você chegar hoje para um menino e falar na universidade, cara, isso tudo é feio, é horrível, não é bem assim, o Mao Tse Tung matou muito mais gente do que a Segunda Guerra Mundial, tal, 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 ele nem acredita, ele nem acredita, por quê? Porque o professor dele de história, o professor de geografia, o professor dele na área de Ciências Sociais, de Sociologia, em todo o segundo grau dele, formatou um pensamento, e ai dele que se levantasse contra, ai dele que dissesse, olha, não, não concordo, seria guijado do processo, seria motivo de bullying, então, hoje, Théo, eu vou te falar, existe uma carência muito grande da gente se mobilizar para as crianças, e essa live está falando sobre isso, eu fiz um dia desse um videozinho para as crianças da minha igreja, deu 1 milhão, 215 mil interações em dois dias, uau, eu prego o sermão, mil, dois mil, dez mil pessoas assistem, vinte mil pessoas assistem, caramba, 1 milhão, 215 mil interações em dois dias, há um espaço a ser preenchido pela igreja na área infantil, os pais estão desesperados, porque toda a molecada está aqui, com o celular na mão o tempo inteiro, exato, e a molecada do ensino médio, a gente precisa ter uma proposta, eu acho que a gente tinha que ter um projeto, assim, que eu sei que o Duno já faz, mas a gente precisava unir mais pessoas para somar com o Dunamis nisso, e a gente ter alguma coisa muito criativa, muito inteligente, que essa molecada se conectasse online, semanalmente, no horário doido, para receber um conteúdo pancada, forte, de lucidez de vida, lucidez de projeto, lucidez de mundo, senão eles vão ficar perdidos. É, eu vejo muito forte isso, e eu vejo, assim, está dentro da igreja, e quer dizer, vontade deles servirem a Deus não falta, e eu vejo que é um momento que nós, como igreja evangélica no Brasil, realmente, a gente tem que observar, discernir os tempos, entender que tem um vácuo, a gente tem que entrar, tem que começar a rapidamente trazer verdades bíblicas, ensinar o jovem, ensinar o adolescente a enxergar o mundo pelas lentes da Bíblia, né, a gente falava já isso recentemente, né, pastor, sobre a leitura bíblica, né, a gente falou sobre isso aí naquela outra conversa, como que você tem visto uma maneira de ajudar o jovem, ou na verdade, não é nem só o jovem, é a igreja inteira, a se engajar na Bíblia, como que você tem visto isso, você tem visto na Baixa Atitude, eu sei que aqui no Dula, a gente meio que se aderiu à causa do The Sand também, o plano de leitura do The Sand, mas é, vocês têm visto, como que vocês têm feito isso? Eu acho que assim, a gente tem muita coisa para comemorar na igreja moderna, mas eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais profundamente sobre o rumo da igreja, algumas pessoas estão achando que o sucesso de algumas igrejas está no LED, na igreja Black, na iluminação e no louvor bacana, até porque nós temos alguns movimentos como Hillsong, Betel, que alcançaram o mundo com uma estética de culto, com um formato de culto, muito interessante, muito agradável e tal, e aí algumas pessoas não fazem leitura do mais profundo, o que esses ministérios têm de mais profundo, o que esses ministérios têm de mais básico. A gente estava conversando naquele dia, naquele debate, Théo, e a gente estava chegando à seguinte conclusão, as pessoas não sabem orar. Como assim, pastor? Porque ela fala, não sabe orar. Um monte de gente está orando, não sabe nem por onde começa, a quem se dirige e é em quem termina. Exatamente. As pessoas saem falando, Jesus, eu queria te falar, não é o formato bíblico, é o Pai. Exato. Em nome de Jesus. Ele é o mediador. Exato. Então tem uma teologia envolvida nesse negócio. Lógico. As pessoas saem orando de qualquer maneira, elas não sabem mais se começa pela petição, se começa pela gratidão, ou seja, quando o cara começa assim, Senhor, muito obrigado por estar na tua presença e eu queria te falar uma coisa, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo, cara, o wi-fi nem se conectou ainda, irmão. Você nem entrou na sala do trono, então, aí o resultado não vem, porque é uma oração desconexa. As pessoas não sabem orar, as pessoas não sabem adorar no seu cantinho, elas dependem de ir para o culto ou dependem de estar em um ambiente, em uma atmosfera para sentir alguma coisa. Ei, se a gente não conseguir ter a atmosfera de Deus nesse retorno à essência que é a adoração em casa, que agora o coronavírus nos obrigou, a gente não está preparado para sair daqui e fazer diferença. Cada casa é uma igreja, cada crente é um ministro, é o princípio bíblico. Exato. O sacerdócio individual foi dado pelo Senhor. É, é, é. Então, nós não sabemos ler Bíblia, nós não temos projeto de leitura de Bíblia, as pessoas começam e param. A gente não está sabendo orar, a gente não está sabendo adorar. Deus habita no meio dos louvores. Opa, a Bíblia diz isso, mas quem sabe adorar? Quem está realmente se conectando com Deus para naquela atmosfera da presença de Deus falar, Deus, agora eu queria te fazer um pedido e eu estou pertinho do Senhor, eu quero te falar no ouvido agora. Eu preciso disso. Sim. Por favor, Deus. Então, Téo, precisamos voltar à base da coisa. Quando essa galera acabar agora a quarentena, acabar o isolamento, o confinamento, eles voltarem para a igreja, tenho certeza que na iluminação do palco, eu tenho iluminação, não sou contra não. Sim, sim, sim. Tenho certeza que não é aquela música bonita que ele podia escutar até pela internet. Não é aquilo que vai fazer a diferença. É o abraço, é o aconchego, é o discipulado, é o ponto, ele sai dali com pilares para ele viver uma semana em Deus, uma semana de vitória em Deus, uma semana de conexão com Deus, e não depender do próximo culto para de novo se conectar. Se conecta hoje, aí o Wi-Fi cai, aí ele fica a semana inteira bombardeado pelo mundo, aí no final de semana ele vai no culto de novo e se conecta de novo. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. O descente cumpre um papel violento, mas o descente não é todo dia. Exato, exato. Por isso que o descente está preocupado do que a gente faz depois do grande evento. Exatamente. Do grande chamado ao avivamento. Exatamente. Muito bom, pastor. Pastor Josué, a gente está falando aqui sobre essa questão da igreja, e uma das coisas que eu fico vendo também é assim, como igreja, a gente está entendendo igreja evangélica a nossa influência. concorda comigo? A gente está entendendo que a gente é forte. Perfeito. Então, eu acho que essas eleições que nós tivemos nas últimas eleições presidenciais mostrou para nós que realmente a gente consegue influenciar. Na verdade, por muito tempo a gente falava sobre a igreja tem que ter uma influência na sociedade. Pô, a gente está começando a ver que é palpável, já é o início de uma realidade, não vamos acertar sempre, mas eu acho que tem muita boa intenção e todo mundo está tentando fazer o máximo aquilo que é o correto e diante da cor da palavra. Agora, eu sei que, enfim, eu tenho que trazer essa questão aqui, porque também acho que é relevante e também eu respeito o que o senhor quiser, abrir ou não abrir, mas vamos lá, a questão hoje do presidente da república, porque assim, quando começou essa coisa da pandemia toda, o que choveu de mensagem para mim, assim, da galera, galera assim de faculdade ou jovem profissional, Theo, você mandou a gente votar para esse cara? Como assim, cara? Eu falei, bom, primeiro, um que eu não mandei e ninguém votar é ninguém, eu, estou falando eu, eu falei nas minhas mídias quem eu votaria? Eu falei, eu vou votar para o Bolsonaro. Agora, eu votei para o Bolsonaro? Votei. E agora? Eu oro por ele. E se tivesse que fazer as eleições de novo hoje entre ele e Haddad, votaria no Bolsonaro. Então, agora, concordo com tudo que ele faz? Não concordo, não concordaria com ninguém totalmente. Acho que a gente não concorda com nenhum líder político totalmente. Mas, eu gostaria que ele falasse de maneiras diferentes? Gostaria. Gostaria que talvez a gente de uma outra maneira? Sim. Eu não sei se eu sou o único, eu imagino que, com certeza não, imagino que você também, especialmente com a tua proximidade à família do Bolsonaro e também a tua influência dentro do cenário político brasileiro e também da visibilidade que vocês com batistade prudente carregam, estão sendo também questionados. E também tem pessoas e tem todo tipo de opinião. Eu estava conversando ontem, ontem não, há um tempo atrás com um pastor e um pastor falou para mim, o meu apoio ao Bolsonaro é incondicional. Eu falei, epa, para aí, o apoio que eu tenho que é incondicional, o único apoio que eu tenho que é incondicional é com Jesus. Então, quer dizer, não é tanto assim também não, vamos ter um pouco de equilíbrio nisso, uma lucidez, uma sobriedade nisso. mas ao mesmo tempo, eu queria que você pudesse adereçar essa questão porque eu acho que tem muitas pessoas que estão assim, e agora? O que a gente faz? Escuta uma coisa aqui, outra coisa ali, o que está acontecendo? Era muito mais claro na época das eleições entre o que era quem tinha que fazer e o que não tínhamos que fazer. Mesmo que tivessem algumas dúvidas, eram mais fáceis da gente conseguir contorná-las e trazer esclarecimento. Como que você enxerga o cenário político hoje, nessa pandemia, os nossos valores, o apoio que damos às autoridades em seus devidos lugares? Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nenhum de nós elegeu a nossa mãe. Mamãe é especial, cara, assim, mamãe fala com o maior carinho, cara, mamãe fica no colo, para a mamãe. É isso mesmo. Faz comidinho. Então, assim, esquece que você votou numa pessoa que tem todas as prerrogativas que você espera de alguém. O presidente Bolsonaro, ele é uma pessoa que tem um temperamento, que tem uma forma de agir. Algumas pessoas acham que eu tenho como chegar lá. Ó, não fale mais assim, pronto. Ei, eu não tenho esse poder. Entendeu? Eu sou amigo pessoal dele, sou, tenho contato direto, tenho. Fico ali a Bíblia com ele 500 mil vezes, sim. E ele ouve toda vez. Toda vez que eu posso, eu tomo um café com ele e eu leio a palavra e eu oro. E ele para, todo mundo da equipe dele para orar e ler a Bíblia. Isso é um fato. Porque ele tem temor, porque ele tem respeito pela igreja, isso é um fato. Agora, ele tem um jeitão. Você acha que eu concordo com tudo que ele fala do jeito que ele fala? Não. Agora, uma coisa que a gente não pode ignorar o seguinte, nós tínhamos um Judas, todo polidão, gerenciava o dinheiro e tal, e nós tínhamos um cara que toda hora era intempestivo. Um foi um cara que negou e se arrependeu. O outro traiu e não voltou atrás. Quer dizer, cada um tem que escolher qual o coração que quer. Nós já tivemos nesse país gente que falava bonito, mas que começou esse tipo de política de coalizão. o que é política de coalizão? Eu pego uma entidade, eu pego uma empresa pública e eu dou para um partido. Eu pego um ministério e dou para outro partido. Isso acabou com o Brasil. Isso acabou com o Brasil. Por quê? Porque todo mundo sugava, botava um monte de emprego lá, botava pagando 30, 15 mil reais, 20 mil reais numa função para um monte de gente que nem ia lá. Que nem ia lá. então cada um chupava uma teta. Todo mundo ficava sugando aquilo ali. As empresas públicas ficaram sem dar qualquer lucro por anos afins. Ano passado foi o primeiro ano e não sei quantos anos que as empresas públicas deram lucro. Por quê? Porque a roubalheira continuou alguma coisa porque tu não consegue ver tudo, mas estancou a roubalheira institucionalizada. então o Bolsa Família muita gente não sabe quando o presidente Bolsonaro assumiu 500 mil pessoas abriram mão do Bolsa Família. Por quê? Porque ele falou que ia pesquisar caso a caso e ia cobrar de quem estivesse recebendo indevidamente. Ninguém fala isso. 500 mil pessoas. Você abre mão de um direito seu? Você não abre mão. Com o dinheiro das 500 mil pessoas ele está dando o décimo terceiro para quem precisa. Exato. Para quem precisa. ninguém fala disso. Ninguém fala dos contratos que a Damares cancelou. Contratos de 45 milhões, contratos de 80 milhões que eram contratos fraudulentos feitos nos governos anteriores. Ninguém fala que tinha um satélite nesse Brasil que se pagava 800 mil reais por dia do aluguel dele e não usava. Uau! E agora o Ponte está usando isso para colocar internet para a molecada lá do interior do Nordeste e do Norte do Brasil lugares onde não tinha internet nas escolas resultados. A informação não chegava só chegava a informação que o partido político dava através do Bolsa Família. Chegava o Bolsa Família e falava façam isso. Então o que eu digo? Qual é o quadro político hoje? O quadro político é o seguinte o Bolsonaro é o melhor melhor pessoa do mundo é o melhor não não qual é o seu compromisso com o Bolsonaro? Eu vou te falar qual é o meu compromisso com o Bolsonaro orar por ele interferindo o que eu puder agora eu não tenho um cargo público que eu tenha indicado alguém nesse país eu nunca pedi nada ao Bolsonaro eu não tenho uma liberação de verba para alguma entidade que eu pedi ao Bolsonaro não tem uma então eu estou lá para interferir como profeta de Deus porque tem três coisas que a gente precisa entender existe a política partidária existe a política cidadã e existe a intervenção profética a política partidária eu me filio a um partido e eu como pastor eu não acho uma boa para mim eu respeito quem faz mas eu não quero para mim por quê? porque eu não tenho alinhamento com partido nenhum eu não tenho presidente do meu partido eu não tenho meu partido é Jesus meu partido minha comunhão é com os santos é com o Téo minha comunhão é contigo estamos juntos para você chamar minha atenção eu chamar a sua para a gente se ajudar essa é a ligação da gente para se criticar e se ajudar para a gente melhorar então eu não tenho política partidária agora tem a política cidadã a política cidadã é a seguinte nego que está roubando na saúde o meu avô o teu avô morre é está certo? o pessoal está roubando na saúde a calçada fica sem cobertura vem uma senhora tropeça quebra o fêmur é a gente não interfere na cidadania uma escola não vai ter merenda e aquela criança volta para casa e não tem o que comer ela só comia direito uma comida por dia que era a merenda da escola os caras estavam roubando merenda em São Paulo em São Paulo todo mundo sabe do escândalo da merenda em São Paulo exatamente pelo amor de Deus isso é política cidadã isso nós precisamos ter agora tem um outro aspecto sobre política cidadã qual o problema? o problema é que na reforma protestante um alinhamento que se teve foi separação entre igreja e Estado por quê? porque depois de Constantino um alinhamento de igreja e Estado corrompeu a igreja e então depois de Constantino em outro imperador é que ela se tornou uma igreja estatal até então não era ainda não mas esse alinhamento houve interferência então o Estado interferia na igreja e isso foi um prejuízo para a qualidade da fé cristã só que a gente confundiu as coisas separação entre igreja e Estado é eu não me vender para o Estado agora não quer dizer que eu não critico o Estado que eu não apoio o Estado numa ação boa que eu que eu finge que o Estado não existe não não posso fingir que não existe e aí vem uma terceira coisa que eu acho Itel que você ainda vai dar muito ao Brasil nessa área aqui que é hoje a minha grande colaboração com o Brasil e eu sei que Deus me usou para isso em 2018 sim é intervenção profética política partidária política cidadã intervenção profética os profetas entravam no palácio botavam o dedo na cara dos reis diziam o que não estava bom diziam o que estava errado diziam o que Deus estava falando e depois eles não pediam nada para eles eles saíam do palácio como Natan com Davi entrando no palácio para dar e não para pedir isso como Natan com Davi com o rei Davi Natan com Davi olha aí Davi você pecou e a nação está pagando preço miserável você arrependa exato o Davi estava quietinho um ano em pecado e calado isso novo testamento João Batista exato o Heróis você roubou a mulher do teu irmão cara exato como você quer abençoar um povo como você quer que a Galileia seja abençoada fazendo isso miserável como você quer resultado intervenção profética perdeu o pescoço exato então Videl se nós levantarmos uma geração de jovens pastores jovens pastores os outros eu me uno a isso aí porque eu tenho 10 11 anos mais velho que você 12 mas eu estou aqui eu já amarei meu irmão eu já amarei estou me cuidando para poder ir mais longe quero ir mais longe quero ir mais longe quero participar dessa geração não estou me entregando nós precisamos reacender o caráter profético a igreja brasileira perdeu seu caráter profético por muito tempo Tel e muita coisa aconteceu nós entregamos nas mãos do diabo a nação nunca mais faremos isso não precisamos de dinheiro de partido mas precisamos ter voz ativa com todo comando desse país então a minha visão é essa é a visão que Deus está te levantando para a gente falar não que incrível isso pastor eu concordo 100% contigo que coisa linda eu acho que isso aqui muita gente tinha que estar escutando e que bom que a gente conseguiu transmitir isso pastor eu acredito a gente tem que a igreja tem que retomar o seu papel profético e eu acho que esses últimos esse último ano a gente começa a ver algo que é o clamor do povo sendo respondido uma virada de jogo e nesse momento agora também a gente a gente ora para que Deus venha ter misericórdia do Brasil venha ter misericórdia das nossas autoridades do povo que está sofrendo e eu creio que a gente vai realmente ver a fidelidade de Deus os tempos mudam mas Deus não muda então pastor nosso tempo já está terminando eu queria eu estou pedindo assim eu sei que meio que não sei se essa quem que é o dono da live se sou eu se é ti quem que mas eu quando eu estou falando as lives eu peço para as pessoas orarem eu queria muito que a gente terminasse essa live com a tua oração eu sei que a gente tem uma galera aqui nos assistindo agora vai ter o pessoal que no final vai assistir ainda de novo isso aqui e receber essa oração divulga aí galera esses stories aí que vai estar no tel aí os stories dele aí divulga aí isso aí então eu queria pedir para a gente terminar aquilo que Deus pôs no teu coração tá vamos orar e o Descende quando é que é mesmo? o Descende Brasil online o Descende Brasil online eu não sei a gente vai ver né vamos fazer cara vamos ver vamos fazer vamos orar Santo Deus eu te agradeço por essa conversa porque foi uma conversa pautada no desejo de ver o teu nome estabelecido e a tua autoridade estabelecida sobre essa nação sim senhor senhor o senhor não precisa do Josué mas o senhor precisa do servo Josué as tuas mãos no mundo somos nós o senhor definiu esse projeto o senhor não tem outro projeto é a gente ser luz é a gente ser sal por isso eu te louco pela vida do Tel da sua esposa dos seus filhos do Dunamis da igreja Zion de tudo que envolve o teu servo o Descende Deus capacita o teu filho para voos ainda mais altos amém mas sempre a Deus com a humildade sempre a Deus com o carisma sempre a Deus com a simpatia que tem pautado a vida do teu filho porque é isso que tem sido o diferencial dele por isso ele está preparado para coisas ainda maiores e nós profetizamos isso sobre a vida do teu servo e te pedimos que sobre todos aqueles que estão conosco nessa live venha agora uma unção de fé uma unção de esperança amém prevendo a Deus que o amanhã será melhor que o hoje e depois de amanhã melhor ainda o melhor dia está para chegar amém abençoa o nosso governo abençoa as suas falhas aperfeiçoa os seus acertos é no nome de Jesus que nós oramos e profetizamos isso amém 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 glória a Deus obrigado pastor te amo muito que Deus te abençoe estamos juntos obrigado por esse tempo aí um abraço na família tá bom um abraço um beijo para todo mundo aí amém tchau tchau até mais